E, 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 quando você passa por mim, e, olha no brisa, no dream, grava no hit de free, tô ficando rica sim, chega que eu ganho, eu já tô na call, manda tua móvel pro hospital, já é normal, blanca, já, cá. Cês tão suados rapazinha, tão suados, só levantar a mão, woh, 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 yeah, yeah. Isso é batalha da aldeia, tamo invadindo a cena, tudo que vai voltar É batalha da aldeia, só fogo na folhinha, tudo que vai voltar É TLP então, agora deu pra perceber, que eu te mato meu truto agora na improvisação Agora meu mano, você é feio, pode crer, parece o camau da nova geração Eu sou feio, isso que eu me irrito, você veio pra rimar ou pra ver homem bonito? Fica quieto, fica quieto, que fazendo rima cê sabe que pra mim cê é um feto Ae, pode pá que agora obsteve, ele veio pra ver rima boa, rima boa cê não teve, entendeu? Só que agora é que eu sou consciente, ele parece o malvo, só que não rouba corrente Mas também posso ser feio, só que a ideia é gloriosa, é tipo um feio com as rimas maravilhosa E ae, já percebeu que você não consegue, isso é padilha, só me ganha no País das Maravilhas No País das Maravilhas, então pode pá, é só com oito punchline por cê me matar Mas cê não consegue meu mano, você é meu breguês, é oito punchline Mas infelizmente cê rima só duas vezes Calma, calma, pra mim cê é piada, é oito punchline junto com oito, dezesseis toneladas Tiozão, cê não entende nessa sessão, que fazendo rima você não tem argumentação Não é oito toneladas, agora cê tá de vacilo O seu rap é muito fraco, então não vale nem um quilo Ae, na moral agora eu mando lá instrumentão E você quer ir pro País das Maravilhas, não entra no portal Mas eu já mato, mano, agora no caminho Você que é um quilo, mano, o seu auge vai ser rapidinho Já mato, já percebeu que agora que eu te bato Não é oito por oito, atropela é quatro por quatro Cê é louco, tio Palmas pros primeiros round, mano, na moral, velho Solta a mão aí, velho Barulho pro Mota e pro Vini Barulho pro FLP e pro Jaya 1x0, Jaya FLP terminou, começa Cadê, cadê Segura o B.O. 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 É tipo País da Maravilha, mano, eu te mato agora Percebeu que você fica puto Ué, muito fraco, mano, Jaya look batendo no chapê Lero maluco, mano, não vai dar pra você Te ganho na batalha, mas o poder é ser uma rave Mano, você é muito fraco, mano Percebeu que você não me ganha, eu prego fogo, eu sou o Waze Não consegue, mano, agora te mato Porque no verso agora você some Cego por cão e o País da Maravilha Esquece o sabote do País da Fome E cê não consegue, mano Porque cê não impede a minha trajetória Porque fala agora contra o gordão Fala País da Fome, fome de vitória Contra o gordão ficar na sessão Cê vai vendo tudo aqui e agora cê não intercala Fazendo rima você vai pra vala Isso é uma rave pra te matar, eu tô na bala, tio Cê não entende o que que é isso Nesse compromisso você sabe que você fica um misto Fazendo rima com disciplina Você sabe que você perder pra mim já é ossos do ofício É, só que não é fício, cê sabe, mano, que agora eu te bato Ele acha que ele é foda, só que na verdade aqui, mano, cê é muito fraco Mano, só que na verdade você sabe que é o Jaya Esse maluco é infeliz Você tá ligado que a gente tá no País da Fome Não vem falar de maravilha, você o que tá feliz? É, totalmente, mano, meu País da Fome Isso aqui eu te mato agora, mano, percebeu que você é mongol É claro que é o País da Fome Mas os caras só se importam se isso aqui é o País do Futebol Porra, matou na batalha Vai perceber, meu mano, agora que você perde, estamos strike Mano, nem fala de rave, ele não toma doce porque o gordinho não anda de bike Não, 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 fala de bike, hoje eu te sequelo Não adianta porque é baro, eu te encho de bala e fala não é mais sete belo Você não entendeu? Hoje você entra em plano, hein? Ele gosta de padrão porque ele só olha para Gracione Isso é sete belo, eu não ramelo Fazendo rima, você é cuzão Falou de belo, cê não tem elo Cê só me ganha com a intriga da oposição Fica quieto, já Você não sabe o que que é isso, você sabe que você é um vacilão Se é pagode, você fica louco E eu vou bater na sua barriga, vai ser um pagodão Só que você tá ligado, camarada Que eu jogo pesado e agora cheio de adrenalina Ele é, não é sete belo, é o belo A sua mente trava quando você rima Só que pode crer, você tá ligado, mano Que agora vocês veio pra apanhar Sua mente trava quando você rima E nem precisa chamar o PK Barulho pra batalha Vamos lá, por ordem de rima Barulho pras rimas de Jaya e FLP Mota e Vini Jaya e FLP, próxima fase Mota e Vini, parabéns, guerreiros Palmas aí pros meninos, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí